Na noite da última quarta-feira aconteceu no plenário da Câmara Municipal de Jiparaná a audiência pública promovida pela Defensoria Pública com a Camero Associação de Cannabis Medicinal do Estado de Rondônia Alternativa Terapêutica Essa audiência pública foi pensada por nós, a Defensoria Pública junto com a Associação da Cannabis Medicinal que reúne mães, pais, de crianças que precisam fazer o uso do cannabis essa alternativa terapêutica para tratar não só o autismo para melhorar também outros aspectos de outras doenças Então foi muito importante essa iniciativa a gente contou com o apoio da Câmara Municipal aqui de Jiparaná que cedeu o espaço e também a participação de todos o auditório está lotado, tem acadêmicos, familiares, cidadãos que vieram aqui hoje para quê? Para ter conhecimento, para acabar com qualquer preconceito sobre o tema e para que a gente possa discutir de maneira franca, de maneira aberta qual é a alternativa para esses pacientes e para essas famílias O presidente da Câmara, Afonso Cândido, também participou e falou do apoio do Poder Legislativo na audiência que lotou o plenário da Câmara Agradecer a todos os vereadores aos 16 vereadores que apoiaram e apoiam essa audiência pública a população que compareceu em peso, o plenário cheio todas as cadeiras ocupadas e agradecer ao Dr. João Verde e a associação Dr. João Verde, através da associação veio, convidou a população tomou essa iniciativa onde há muitas ações, há muitas demandas na Defensoria Pública Médicos também participaram da audiência onde também comentaram sobre a importância do assunto onde além de buscar a solução também se busca quebrar o preconceito quando se fala em Cannabis As pessoas às vezes chocam um pouquinho mas o pessoal está querendo fazer uso de maconha mas não é ilícito não, ninguém está falando aqui em fazer uso recreativo é uso do medicamento à base da planta assim como existem outros medicamentos também que já são feitos à base de algumas outras plantas que se usa para se fazer droga ilícita e se usa para fazer medicamento como é o caso da planta, da papoula que faz-se uma droga ilícita com ela mas também faz medicamentos com ela também O Conselho Federal de Medicina ele regula algumas possibilidades para se utilizar esse medicamento somente alguns profissionais podem prescrever e o medicamento tem que ser comprado de algumas empresas a qual a Anvisa cadastrou não é tão simples assim de você ter a maconha em casa e produzir artesanalmente e utilizar o produto porque a maconha tem dois componentes principais que é o CBD e o THC o produto que é comprado que é importado ou então que é fabricado em laboratório ele retira um desses componentes que é o componente que é prejudicial o uso em grande quantidade que é o THC THC é aquele que causa naquelas pessoas que fazem o uso recreativo que causa as alucinações, os delírios então retira essa parte e usa o CBD para se fazer o medicamento O núcleo da Defensoria Pública do Estado de Rondônia tem atuado em diversos casos de crianças com autismo que necessitam do remédio à base de canabiol composto extraído da cannabis para o tratamento de crises epiléticas e com sucesso afirmou o defensor público João Verde França um dos responsáveis pela audiência o objetivo principal foi conscientizar a população acerca da alternativa terapêutica levando informação à sociedade para combater os preconceitos em torno da cannabis O cannabis é uma realidade ele é discutido no mundo inteiro ele é produzido em vários países aqui a Anvisa também já está bem avançada na questão da regulamentação então assim é algo que precisa ser discutido então de Paraná em peso a sociedade de Paraná compareceu aqui para isso para ouvir, conhecer, discutir e trazer essa alternativa aqui para a nossa cidade e trazer essa alternativa e trazer essa alternativa para a nossa cidade 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 e trazer essa alternativa e trazer essa alternativa